E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela e no vídeo de hoje eu venho mostrar mais algumas coisas que eu acabei comprando ao longo dos últimos dias. Eu tô nesse período em férias, eu não sei quando esse vídeo vai sair, provavelmente ele vai sair no canal até bem depois que as minhas férias já tiver acabado, eu tenho muito vídeo já pronto no canal, já na fila pra subir, mas nesse período de férias eu tô aproveitando não só pra gravar material pro canal, pra gravar conteúdo, como também pra comprar coisas, pra fazer novas aquisições que quem não gosta, né? Quem coleciona, quem não gosta. E uma das coisas que eu resolvi adquirir, mas por um certo saudosismo, foram alguns bonequinhos, algumas figuras do He-Man, né? E eu não quis adquirir os bonecos daquelas coleções grandes, as coleções tipo Motu Origens, essas coisas. Eu não quis adquirir os bonecos de escala maior, porque embora eu tenha uma memória afetiva ligada ao He-Man, quase todo mundo da nossa geração, quase todo mundo da minha idade tem, e eu tenha essa memória afetiva com o He-Man e tenha tido, inclusive, figuras do He-Man, brinquedos do He-Man, ele nunca foi exatamente meu desenho predileto, nem meu personagem predileto. Mesmo assim, eu queria comprar alguma coisa pra ter, então eu comprei algumas figuras, eu comprei aqui cinco figuras, e eu dispus elas aqui da maneira que eu vou começar a mostrar o que eu menos gosto, o que era o meu menos predileto, até o meu personagem predileto do He-Man. Beleza? Então, sem perder muito tempo, vamos começar. O primeiro é esse aqui, o Gorpo, que, né, na verdade todos nós sabemos que é Orko o nome dele. O primeiro personagem, o alívio cômico da série, nunca achei ele um personagem muito interessante. Como vocês já devem ter percebido, né, eu tiro da embalagem os meus personagens, eu não sou do tipo que coleciona caixa lacrada, eu prefiro abrir, e, claro, vou abrir todos estes. Aqui tá no Gorpo, né, uma figura bem feitinha, bem bonitinha, eu achei muito legal, embora, particularmente, nunca tenha sido um dos meus prediletos, e eu nem gosto muito dessa coisa do alívio cômico. Eu sou o tipo de pessoa que acha que o alívio cômico em desenho animado ou série de quadrinhos é desnecessário, né. Eu acho que algum humor é bom, mas esse tipo de humor que o Gorpo representava eu nunca curti muito. Mas, em todo caso, tá aqui minha figura do Gorpo. Próximo personagem, temos aqui o Aquático, né. Um personagem que eu achava legal no seriado, e eu achava o boneco dele interessante, embora eu nunca tenha tido. Eu tô com uma certa dificuldade aqui pra abrir o Aquático, então vamos apelar, vai sair um pouco aqui da visão de vocês, mas é só pra eu abrir mesmo. Pronto. Vamos, vamos resolvendo a questão. E aqui está o Aquático. A focalizada é uma escultura bem feitinha, cara. É um personagem... Os personagens são bem feitinhos, né. Eu acho o Aquático legal. Sou muito mais fã do Mandíbula, mas eu acabei não encontrando o Mandíbula. Quando eu comprei, fiquei então só com os que eu achei lá e entre eles o Aquático. Numa próxima oportunidade, claro, pretendo conseguir comprar outros personagens da série. Próximo personagem, o próprio He-Man. E pra quem prestou atenção que eu disse que eu ia começar abrindo os pacotes dos personagens que eu menos gostava até o, por último, que eu mais gostava, pode ter ficado surpreso. Mas o He-Man, o personagem principal da série, não é o seu predileto, não. Nem de longe. Claro que eu entendi a importância do He-Man. Claro que a gente torce pro herói quando assiste. Mas, cara, o He-Man nunca esteve no meu hall dos prediletos no que se referia aos defensores de Eternia, né? Sou muito mais fã de outros personagens. Mas, não poderia deixar de ter. E aqui tá o meu He-Man. Próximo personagem, colocar eles aqui atrás assim, aqui eles até aparecem um pouquinho, né? Próximo personagem, o mentor. O mentor, sim, sempre esteve entre os meus prediletos. Gosto dessa coisa dele ser o inventor, dele usar armamentos, armaduras. Sempre achei o máximo. Nunca tive ele quando criança. e por isso mesmo fiquei muito feliz de poder ter agora, né? Como é que tá o mentor com esse bigodinho de mexicano dele. Uma peça muito bem montadinha, muito bem feita. Com a aparência bem clássica do personagem. E a sua clava, né? A sua massa. Eu acho demais da conta. Tô muito feliz. E por último, mas não menos importante, aliás, ao contrário, o mais importante pra mim, meu personagem predileto. Isso mesmo. Esqueleto. Era o meu personagem predileto. É até hoje. O vilão. Eu acho o esqueleto show demais. Eu gosto dessa aparência que ele tem. Esse azul e roxo, esse rosto verde e olhos vermelhos, eu acho muito maneiro. Eu gosto desse cajado. E muitas e muitas vezes eu me peguei torcendo pra ele dar muito trabalho pro He-Man. E quando eu assistia alguns episódios em que havia encontros com o Rordak, e o esqueleto sempre parecia em desvantagem quanto ao Rordak, eu ficava, inclusive, zangado quando eu era criança porque eu achava injusto. Eu queria que o esqueleto se sobressaísse. Então, aí estão. Vamos dar uma pegada aqui de panorama pra vocês verem. Desculpa por isso, gente. Aí estão todos os meus personagens. E eu tô muito feliz de ter comprado cada um deles e queria mostrar isso pra vocês. como sempre, vocês já sabem. Quem gostou, deixa o like.